Canal Rian Mix CDs, DJ Tom Máximo, Moisés Santiago e Silvinho, os DJs que fazem o show pra você no Carabao. Para dançar o bairro. 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 DJ Silvinho. Para dançar o bairro. 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 Seus amigos Amiga Ruth E também um Jorge da Buraquia com a gente Curtindo o Carabal Dona Iracil, Mairon Alô, Rose E o Vânico também do Carabal O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizendo O amor que também Eu senti aqui meio Alegrão, meu amigo E se você Se você me quiser Fique comigo Ficar, manda embora Minha solidão E se você Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Amaral do Jirim, obrigado Amaral Oh, oh, candida Eu vou por aí sem destino Não passa de um peregrino Que caminha sem razão Oh, oh, candida Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar Carabal ou Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Se você fosse por mim Não estaria chorando esse franto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Carabal Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra DJ Silvinho Não estaria chorando esse franto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Como é que é? Você brincou com os meus sentimentos Que depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo Carabao Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegras Para alegrar essa galera Já chega né Chega de sofrer Chega de chorar Já não tenho lágrimas Já não tenho lágrimas Você Me deixou Completamente Nesta fossa Dos diabos Ainda As ondas de mim DJ Silvinho Não Não faz mal Não interessa Você pra mim Você não presta Você é lixo Não me dá Nossa amiga Baju já na área Bora Baju Você é um maridão Obrigado Viu mano Ele me chamava De bem senhor Mas eu acreditava Porque gostava De você Fano caqueado DJ Silvinho Eita Biraxi Vem amor Venha me fazer sorrir Olha amor Eu estou chorando aqui Longe de você É grande a solidão Vem te embora Venha socorrer O meu coração Coração Escute por favor Preciso de você Venha meu bem Mas depressa Senão vou morrer De amor Carabao 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 Vem amor Venha me fazer sorrir Olha amor Eu estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando aqui Longe de você É grande a solidão Venha socorrer Venha socorrer O meu coração Coração Escute por favor Preciso de você Preciso de você Venha meu bem Mas depressa Senão vou morrer DJ Silvinho Venha seu vinho Venha meu bem O que é que tu é? Sou mensageiro Sou mensageiro da paz E do amor Viva a vida E conte comigo Não tenha medo Eu sou seu amigo Trago o carinho Da natureza E de toda a gente Que deixei por lá Sou gente amiga De todos os amigos E você pra lá Eu quero levar Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Carabao Pro meu caminho venha sem medo Não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza Tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores Não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte, entre no meu barco Que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você E a saudade O grande amor que eu guardei Ainda tenho pra te dar Nem o ciúme, nem as brigas Entre nós mudaram o meu modo de pensar E é muito amor Todo amor é bem pouco pra te dar A minha vida já nem sei Nem sei se me pertence mais Carabao Porém, é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei amor muito mais Carabao Porém, é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei amor muito mais Saudade de pai d'égua, hein Saudade de pai d'égua, hein Saudade de pai d'égua Todo amor é bem pouco pra te dar Todo amor é bem pouco pra te dar Porém, é preciso esquecer Porém, é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei amor muito mais Quem é que não tem, né? Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho o direito De culpar só você Parabéns! Por toda a infelicidade Que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Pra você recordar Novamente estou sozinho No meu mundo sem amor Novamente meus defeitos Me jogaram nessa dor E a tal felicidade Pouco tempo me durou E a saudade Como sempre a saudade Foi tudo que restou DJ Silvinho Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho o direito E não tenho o direito De culpar só você Por toda a infelicidade Que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Vou seguindo o meu caminho Na certeza que errei Você foi tão importante Só agora é que sei E o coração? O coração sofre bastante Não esquece o seu amor Para tê-la como amante Qualidades me faltou Oh, 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 oh Qualidades me faltou Meu grande amor me abandonou Como vou viver a vida Sem saber onde ela anda Meu amor, minha querida Querida Helena Querida Helena Juraste com ternura Te amar E amar eternamente Meu parceiro Flavinho e a dona Crácia Já chegando junto Mas mesmo assim Te amo Te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha ajuda DJ Silvinho Mas mesmo assim Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha ajuda Carabaou Helena, Helena, Helena Venha ver como estou Helena, Helena, Helena Meu grande amor Helena, Helena Querida Eu queria te ver Pra sentir o sabor dos teus beijos Matar meu desejo E deixar de sofrer Pra sentir o sabor dos teus beijos Matar meu desejo Bora, Doquinha Já de sofrer Só no bade Bora Querida Helena Querida Helena Juraste com ternura Me amar eternamente Mas quebraste a tua jura Mas mesmo assim Te amo Eu te amo Te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha ajuda Carabaou Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza Carabaou Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Com o passar do tempo A minha infância se foi E tornei-me um rapaz A minha mãe me mostrava Os caminhos que eram De amor e de paz Mas o meu destino Interrompeu o que eu Não tinha esquecido E complicou E complicou minha vida Fechou minha estrada Me sinto perdido Para a Andrea Desilusão, tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Tão logo embora Desilusão, tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro DJ Silvinho Carabaou Minha mãe envelheceu Minha mãe envelheceu E eu também já me sinto Com a idade avançada Não tenho mais esperança Se até o momento Eu não consigo nada Dizem que tenho amigos Mas quando preciso Não aparece ninguém Meu destino está marcado Não adianta esperar O furioso Desilusão, tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Vão logo embora Desilusão, tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Vão logo embora Desilusão, tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Fim de primavera É paz e verão Olhando a natureza Tenho a ilusão Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar DJ Silvinho No sol avermelhado Seus cabelos Posso ver No vento Sua voz Em meu ouvido Posso ouvir Nas nuvens Seu sorriso Lá no céu Eu posso ver Eu posso ver Você Em tudo que eu olhar No céu azul No sol, na terra E no mar Bora André Se posso ter Essa é pra escutar Lá no UB Hein, papai Tem minha ilusão Eu tenho medo O que que tu tem? É muito amor No coração Alcarabau Fim de primavera É paz e verão É paz e verão Olhando a natureza Tenho a ilusão Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar Eu posso ver Você Em tudo que eu olhar No céu azul No sol, na terra E no mar Se posso ter Você Em minha ilusão Eu tenho medo É muito amor No coração Você Andou Para Trás Se Abaixou Até O chão E agora Agora Desceu Demais Ao pedir O meu Perdão Olha o perdão Perdão é Como As flores Não se dá A qualquer um Você Quis Tem Meu amor Alô J Amara Agora Não tem Nenhum É pra ti Meu mano Você Quis Ter Mil Amores Agora Não tem Nenhum Cesteiro Que faz Um cesto Faz Um Cento Se Puder Você Não Usa Cabresto Por mim Eu Não Nem Desejo Ver Você Em Minha Cama Quem Nasceu Pra caranguejo Só pode viver Na lama Quem Nasceu Pra caranguejo Só pode viver Na lama Você Andou Para trás Se abaixou Até o chão Agora Desceu Demais Ao pedir O meu Perdão 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 É como As flores Não se dá A qualquer Um Você Quis ter Mil Amores Agora Não tem Nenhum Cesteiro Quis ter Mil Amores Agora Não tem Nenhum Cesteiro Que faz Um cesto Faz Um cesto Se puder Você Não usa Cabresto Vá Dormir Onde Quiser Eu Não Penso E tem Desejo Ver Você Em Minha Cama Quem Nasceu Pra caranguejo Carapau Direto Dos Campos Marajoaras Para A Alegrar Dessa Galera Caranguejo Só Pode Viver Na Na DJ Silvinho Não Sei O que Faço Sem Você E Tu Te Drega Que Quero De Volta Só Para Mim Tenho Sofrido Muito Tem Sido Tão Ruim Dias E Noites Sempre Assim Bora Jorge Agora Que é Pra Se Aproveitar Que Não Tem Ninguém No Salão De Andar Seu Beijo Molhado E O Brilho No Olhar São Coisas Que Tocam Profundo Agitam O Meu Coração E Choro Baixinho A Se O Nos Advogado Eduardo Toro Tarucarabá Obrigado Viva Doutor Sucesso As marcas do tempo vai apagar Amar por amar em vão Prefiro te esquecer Já tá na área e o Magno Eu sei de ser dolo Agora tu vai ver o bairro aqui Vai sofrer Bora Magno Amar por amar em vão Prefiro te esquecer Deixei de ser dolo Pra não mais sofrer Quero ser forte, preciso acordar As marcas do tempo vai apagar Amar por amar em vão Prefiro te esquecer Deixei de ser dolo Pra não mais sofrer Eu não quero ficar mais aqui Pra não lhe ver Eu agora vou lhe esquecer Tudo acabou Tudo acabou Quantas vezes eu disquei o seu telefone Eu gritava e chamava o seu nome Não adiantou Lá viu o bobo Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Vou esquecer Vou esquecer Vou esquecer para sempre o passado E as minhas dores Nem falar dos meus desabores Cansei de sofrer Vou tentar Outro mundo lá fora Largo tudo e vou embora Eu não fico mais aqui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Eu não fico mais aqui Vou esquecer para sempre o passado Sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Trancei de sofrer, vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora, eu não fico mais aqui. Mas um bombo na sua vida é tudo o que foi. Mas um bombo na sua vida é tudo o que foi. Bora, Calma! Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, Sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego. E o Guaraná da Moreira já tá funcionando aí! Bora, Moreira! Leio aquelas tuas cartas de amor, Que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar, Covarde eu sei que sou, Não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar, Dos passeios pelo parque, Nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão, Como pode suportar esse meu pobre coração? Carabao. Sim, eu sei que sou covarde, Mas eu te amo, E sinto até a vontade. DJ Silvinho. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, Sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, Nego, pois eu tenho vergonha de falar. Como é que é? Leio aquelas tuas cartas de amor, Que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha! Olha, até sinto vontade de chorar, Covarde eu sei que sou, Não vou negar. Onde à tarde eu tentava recordar, Dos passeios pelo parque, Nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, Não suporto a solidão, Como pode suportar esse meu pobre coração? Não quero o seu dinheiro, Não quero o seu dinheiro, Não quero o seu dinheiro, Só quero você, o seu beijo quente, quero só pra mim, vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer, isso é o que é. DJ Silvinho, é o amor, tristeza e saudade, não vai existir, se você me fez de minha peste, quero teu calor, e serei todo seu, é o amor que sonhei, isso é o que é, é o carabal, é o amor. E a Gleici tá na área, um abraço Gleici. E aí! Tristeza e saudade, não vai existir, pra viver esse amor tão louco, tem que ser você. Manda ver, DJ Silvinho. Isso é o que é, é o amor. DJ Silvinho. Tanta coisa linda, numa noite eu vi, conquistou o meu coração, a emoção que... Não posso esquecer, o prazer de uma noite em Moscou. A emoção que ficou, não posso esquecer, o prazer de uma noite em Moscou. Foi como um sonho de muito amor, só eu e você sem pensar, que em uma noite em Moscou. Carabal. Encheu de emoção, nosso amor, de prazer e paixão. Que em uma noite em Moscou, encheu de emoção, nosso amor, de prazer e paixão. Como é que é? Tanta coisa linda, numa noite eu vi, conquistou o meu coração. Carabal. A emoção, a emoção que ficou, não posso esquecer, o prazer de uma noite em Moscou. Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci, porque tu és meu amor. Deixa eu abraçar aí a Ana Beatriz, ela que é fã do Silvio. Quando olharem meus olhos, sentirás o calor que sinto agora, por você meu amor. Carabal. Carabal. Além dessa fronteira deixei meu coração, a pau que dá por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção. E por isso que eu sinto toda essa emoção. E me dedico nesta minha canção. E se você... Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Carabal. É o Carabal. Além dessa fronteira deixei meu coração, a pau que dá por alguém que me fez feliz. E por isso... Eita, filho, saudade. Toda essa emoção. E me dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Carabal, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar. Para te esquecer. Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Que foi que ele fez, meu amor? Você me iludiu. Você maltratou o meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chora deixou-me sem dizer adeiro. Olha aqui, menina. O mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei irá sofrer. Quando a saudade em você chegar. E então, menina. Verás com amor, machuca o coração. Faz um grande amor, se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. Carabal, para te esquecer. Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu. Você maltratou o meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chora deixou-me sem dizer adeiro. Olha aqui, menina. O mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei irá sofrer. Quando a saudade em você chegar. E então, menina. Espera a sua voz, machuca o coração. Faz um grande amor, se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. Olha aqui, menina. Olha aqui, menina. O mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei irá sofrer. Quando a saudade em você chegar. E então, menina. Espera a sua voz, machuca o coração. Faz um grande amor. E a saudade viajou. Deixa que me abraça. Que o meu amor é todo seu. Meu bem, não fique triste. Não esqueça o que passou. Nossos momentos foram. Nosso amigo Elson e a Tamara. Direto de Macapá. Curtindo o Carabal. Eu te amo tanto. Vem me dar o teu calor. Te quero, amor. Pede o que ele vai te dar, vai. Tudo que você quiser, eu lhe dou. Venha correndo, meu bem. Viver nosso amor. Então pede. Tudo que você quiser, eu lhe dou. Venha correndo, meu bem. Viver nosso amor. Veja e me abraça. Veja e me abraça. Que o meu amor é todo seu. Meu bem, não fique triste. Não esqueça o que passou Nossos momentos foram De carinho e muito amor Eu te amo Eu te amo tanto Vem me dar o teu calor Te quero amor Tudo que você quiser eu lhe dou Venha correr no meu peito Viver nosso amor Carabao Tudo que você quiser eu lhe dou Venha correr no meu peito Viver nosso amor Se você quer partir Um grande abraço Pode ir embora Eu não vou chorar Não vou te dar Mas desta alegria De ver chorar os meus olhos DJ Silvinho O pior já sofreu Te amei e não fui amado Mal fatado o amor Respeitei os teus sonhos Você não quis me realizar E preferi me abandonar Tudo acabado E o sonho Sonhos desfeitos Tudo acabado Sonhos desfeitos DJ Silvinho O pior já sofreu Te amei e não fui amado Te amei e não fui amado Mal fatado o amor Respeitei os teus sonhos Respeitei os teus sonhos Mas os meus perderam O que restou O que restou do que dei Infelizmente você destruiu A ingratidão Perde a atenção Como você perdeu Fiz do teu amor O nosso amor Infelizmente não deu Você não quis me realizar E preferiu me abandonar Tudo acabado Tudo acabado Sonhos desfeitos Tudo acabado Carabao Canal Rian Mix CDs Vale Silvinho É o que um dia jurei Nunca mais amar ninguém Não jura não Pensava assim Até te conhecer Dei-me quando te amei Pela primeira vez Que fosse só mais uma aventura Pensei Para Doquinha Mas quando na manhã seguinte Dei-me só se o acordei Que faltava algo dentro Pega milagre No teu O Vanessa está dançando Meu irmão E quando lhe E quando lhe reencontrei Minha boca Minha boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você É o Carabao É o Carabao não viajou Pegue do clima E quando lhe reencontrei E quando lhe reencontrei E quando lhe reencontrei Naquele baile Com você Porque a boca é sua Porque a boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você E sempre vai ser assim Porque amo você Amo só você Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora A Sula Saudade O Luquinha E Demi A Vanessa Estou aqui Com o Cuxilio Carabao E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Lá em Bacurê Eu vou lhe esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Carabao Carabao E as alucinadas Estão aqui Curtindo Carabao E a matriarca também É bom te ver Matriarca E ela não me amava E ela não me amava Eu parava por aqui Um beijão E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Lá em Bacurê Eu vou lhe esperar Carabao Voltar E me amar Carabao Esse é pra escutar Nem mesmo o tempo Me faz te esquecer Tudo que eu vejo Só me faz lembrar Momentos Momentos que passamos Emoções que trocamos Essas lembranças Me fazem chorar Eu queria Me reencontrar Pra reviver Aquele Passeiro Castro Já tá na área Alô Castro Um abraço Meu filho Buscar novos caminhos Viver sempre juntinho É construir o sonho Que acabou O que que foi? Só em pensar Que foi tudo em vão Sinto em tristecer Meu coração Carabao Tudo fiz pra ter você aqui Mesmo assim eu te perdi DJ Silvinho É o Carabao É o Carabao É o Carabao Você aqui Mesmo assim eu te perdi DJ Silvinho DJ Silvinho DJ Silvinho Toda vez que penso Que você já me esqueceu O que que tu lembra? Eu me lembro que fui eu Seu antigo e grande amor Meu coração De alegria então sorri Pois não esquece de ti Meu amor E a dançarina do Carabao Já tá na área A brinda pra isso A violão A famosa Me dá pra tocar E eu começo a dedilhar E buscar inspiração Sua amiga índia Originais E tudo é comitivo E com a gente Que você vai lembrar E quem sabe até chorar Chora até Chora só de emoção Ainda me lembra Ainda me lembro Que você me adorava E a noite me beijava Até antes de dormir Eu era louco por você E não sabia Que você pudesse um dia DJ Silvinho E aí? Longe de você Não faz sentido Eu buscar em vão O teu perfume Neste quarto tão vazio Neste leito abandonado Pelo amor de tantas noites Tão bem feito e apaixonado Tenho que reconstruir meu ter Tenho que me esquecer Chama, 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 chama Chamo, chamo tanto por você Você não liga mais pra mim Espero, espero tanto por você Você não volta mais pra mim Chamo, chamo tanto por você Você não liga mais pra mim Espero, espero tanto por você Você não volta mais pra mim Longe de você não faz sentido Buscar em vão o teu perfume neste quarto Tão vazio neste leito abandonado Pelo amor de tantas noites Tão bem feito e apaixonado Tenho que reconstruir meu ser Tenho que me esquecer E chama, chama, chama Chamo, chamo tanto por você Você não liga mais pra mim Espero, espero tanto por você Você não volta mais pra mim Chamo, chamo tanto por você Você não liga mais pra mim Espero, espero tanto por você Você não volta Tanto amor, tanto amor Eu tenho pra te dar Mas você nem me deu chance De poder te entregar O que que tu queria? Eu só queria viver assim Com você, perto de mim Mas você nem deu atenção Desprezando meu corpo Lágua do sul Esteja onde estiver Você sempre vai lembrar de mim Eu tinha que perguntar Quero ver Como vais dizer Que não te amei Eu te amei Como vais dizer Que não te amei Carabao Tanto amor, tanto amor Eu tenho pra te dar Mas você nem me deu chance Poder te entregar Eu só queria viver assim Eu só queria viver assim Como vais dizer Que não te amei Eu te amei Como vais dizer Que não te amei Carabao Essa aqui tu ofereço Pra mulher que tu ama Fala pra ela, vai Igual estrela Reluixando o céu Estou te esperando Como a nuvem vagando No espaço Estou te procurando É muito sua, André Igual uma jandada Que sai pelo mar Pelejando Também saio a tua procura Todos perguntando Mas nem sei de onde você anda De notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Cada dia que passa Cada dia que passa Vamos lá Manda ver, DJ Churinho Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando Igual uma jangada que sai pelo mar velejando Também saio a tua procura, todos perguntando Mas nem sei por onde você anda, sem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo, peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Você é a mulher que eu amo, peço a Deus cada dia que passa pra você voltar O Furioso Carabao Carabao Uma tarde linda, eu me lembro ainda Do velho cais dourado Sampan de Quirondon, eu vi a moreninha de Quirondon Batendo as tamanquinhas de Quirondon E eu maravilhado Parabéns da Quirondon Sampan de Quirondon Eu vi a moreninha de Quirondon Batendo as tamanquinhas de Quirondon Bora Jorge, quero ver Jorge Bora Ruti E eu maravilhado, com teu ré quebrado, quis sambar também Ó linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma esteira brilhou A linda moreninha foi se requebrando e se retirou Lá 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 E a Maria? Maria Maria Sim, aí Ó Maria Maria Maria, se eu te pego os seus desejos, eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Só no caquinha No velho cais dourado, esquirondon, onde ela sambou, esquirondon Seu lindo ré quebrado, esquirondon, meu coração parou Lá 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 No velho cais dourado, esquirondon, onde ela sambou, esquirondon Seu lindo ré quebrado, esquirondon, meu coração parou E eu maravilhado, com seu ré quebrado, quis sambar também Ó linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu, surgindo, uma estrela brilhou A linda moreninha foi se requebrando e se retirou Lá 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 Para considerado Maria, Mariazinha e aia Calabau Maria, Maria satisfeito os seus desejos Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Teu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não morro no mar Arrancando eu sei que morro Carabau Amor, me conta teus sonhos Me conta também a tua linda história de amor Como é que faz? Tu me faz sentir o desejo Sentir os teus beijos Toda a minha grande emoção Abre todo esse coração Que é só meu, é só meu, é só meu Faz sentido dessa sensação Vem do amor, vem do amor, vem do amor Vem do amor, vem do amor Carabau Onde estás que eu quero saber? Quero te ver Juntinho a mim Teu coração ainda não se acostumou Sem ter o amor E eu quero te sentir És o sorriso da minha alegria És a razão do meu viver Em ti eu penso no dia Quero você Fora o caqueado! Onde estás que eu quero saber? Quero te ver Juntinho a mim Meu coração ainda não se acostumou Sem ter o amor E sozinho assim Para de novo! Amiga Josi também chegando agora Vilti Brunzi Quero você Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa agaiola bem perdida de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser E o que que ela quer? Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor O que que o Neko quer? Me dê uma surra Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa ganhova bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser O que que tu quer? Me dê uma surra Uma surra de amor 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 DJ Tom Máximo DJ Moisés Santiago E DJ Silvinho Os domadores do Furioso do Marajó Carabao